Galerinha que acompanha nós no canal JBR, quero mostrar para vocês aí essa casa aí, deve ter uma média de uns 45, 50 anos. Aqui morava, aqui onde eu estou mostrando para vocês aí umas 30 famílias, hoje não mora mais ninguém aí. Depois eu vou mostrar para vocês ali onde nós vamos fazer a nossa pescaria de hoje. Deus abençoe a tua vida, grandemente. Você que acompanha nosso canal aí, deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe se está gostando aí dos nossos vídeos. E daqui a pouco aí vamos ver o que Deus preparou na nossa pescaria de hoje aí. Nós quero tentar vir. Ó, Titinho é pescador, ó. Aí, ó. Opa, essa aqui não veio, né, Titinho? Mas a próxima vai vir. A próxima vai dar, né, Titinho? Agora. E jogar lá é a mesma coisa que jogar na boca, ó. Aí tem um jeitinho de puxar, hein. Aí, ó. Pescador, velho. Mostra o peixe aí para... Filhotinho, não. Não piava bonita, né? Tá? Umas dez dessas já dá para fazer um frito, né, Titinho? Olha aí, ó. Mais outra. O homem é pescador mesmo. Esse é pescador. Tá mostrando de onde a origem que eu venho, que é de pescador. Não veio nessa? Ó, ó. Mais outra. Hoje é pescaria de lambari, pessoal. Aí. É um lambari atrás do outro. Vai, Grice. Ó. Grice também pegou uma ali, ó. Olha lá embaixo. Mas pegou, né, Grice? Não pegou uma grande igual a do Titinho, mas pegou uma grande. Aí, ó. Grice pegou mais uma também, ó. Agora mudou. É, um pouco de cada, né? É, a menina deu um granário. Ah, mas vai pegar uma agora, Titinho. É melhor que tá isso que tá feito. Pega mais aqui, né? Nossa, tem um monte, ó. Hum, ó que tem bastante. É aqui, né? Ó, Grice pegou mais outra. Nossa, é muita piafa. Lambari. Muito lambari. Fica um pouco mais chique, galera. Ó, Grice pegou uma. O Titinho também pegou outra. Nossa, pescador aí tão feroz hoje. Aí, eu peguei. A Leia disse que ela veio com o Titinho Luiz aqui outro dia pegaram 150 piabas. Ah, mas pega, olha aqui. No instantinho, tu acha que já foi pegado mais de 15? Mais de 20? Ó, ó. A pescadora. A pescadora tá pegando um monte. E umas piabas bonitas. Olha aí, galera. Diretamente aqui da invernada. É, bem de longe hoje, né? Olha aí. Ó, a Grice pegou outra, né, Grice? Olha aí, galera, JBR. É, galera do JBR. Hoje foi o dia das piabas. É, hoje é o dia da piabas, né, Grice? Como diz a Isa, aquela que tem gosto de chips. É isso aí. A Isa come e o Titinho fala que tem gosto de chips. É. O gostinho de chips. Porque ela fica torradinha, né? Tem gente que o homem até a cabeça, né? E eu não sou. Nossa, parece que estão só vindo. Estão vindo só os filhotes, olha aí. Opa! Ó, Tito, então eu já posso encerrar a minha. É, a Grice pegou mais outra. Vamos ver, o Titinho tá beliscando lá também. Pra ver se ele vai pegar a finaleira dele também, ó. Aí, ó. Aí, já pode ir embora agora. Já pode finalizar então, ó, Titinho. Aí, ó. Uma baita de uma piaba. Um lambari. Ó, mas o Titinho tem a manha, né? Tem, tem. E por isso que o sobrinho veio pescador, né? Vai puxando. Vamos com ele, filho. Espera não. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos já. Vamos já. Eu fiquei meio medo de vir até aqui. Porque é muito mato fechado, né? Vamos encerrar a pescaria. Minha esposa ainda tá com caniça aí, ó. Tá ainda com azonago. O Titinho já tá arrumando aí, né? Partindo, Titinho? É isso aí. Você que acompanha nós aí. Um abraço. Deus abençoe. Essa pocinha aqui, ó. Deu muita piaba hoje. Até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.